Opa! Você está brabo? A pescaria que eu estou fazendo aqui hoje é de pingadinha, eu estou usando dois anzol na linha, porque depois que você está pingando, se o peixe roeu um caroço de milho ele não volta mais não, não sei porquê, aí você põe a dois e tem mais chance de pegar porque daí continua na água, beleza? Dois carocinhos na mesma linha Fala galera da pesca bruta, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo do canal para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan Silva, beleza? A pescaria hoje vai ser embarcada, nós vamos atrás dos Piau Três Pinta hoje, beleza? Acompanha nós aí que vai ter peixe na linha, valeu! Vai ser bom, hein? Vai ser bom! Vai ser bom! Mais um Três Pinta, que vai viver... Vai para a vida! Galera, esse tipo de pescaria aqui salva o dia Nessa vara da pingadinha eu estou usando isca de milho E estou com a vara na espera ali com milho também Na vara da espera não dê um puxão, não come uma isca Só puxa na vara da pingadinha Esse tipo de pescaria aqui salva o dia Hoje mesmo se eu estivesse dependendo da vara de espera Eu não tinha pegado um peixe Só na pingadinha Bateu no fundo, segurou, ergueu E assim vai caçando peixe Você vai conseguir A pescaria que nós está fazendo é de Piau Mas entrou agora um pacuzinho CD Olha Olha por onde pegou Olha Vai para a vida Um abraço companheiro Tamo junto Vamos atrás dos peixes Galera, o equipamento que eu estou usando para esse tipo de pescaria aqui É uma varinha da Laguna É uma varinha da Laguna 6,12L, 1,40m Uma carretilha perfil baixo da Marina Sport A linha é uma linha 0,18mm multifilamento da Maruri O líder eu estou usando uma linha monofilamento da Pratina 0,35mm O anzol É um anzol chinu número 3 Uma chumbada 30 gramas Para esse tipo de lugar que eu estou aqui Beleza Vamos continuar a pescaria Me surrou Olha Piau Flamingo Olha a coloração desse peixe Preto e amarelo É um ladrãozinho de isca da bexiga Fala galera da pesca bruta Mais um final de pescaria Beleza Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo Um forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima Valeu